E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui no stand aqui pra fazer um teste de tiro aqui Fica 45 ACP, OFFICE, 1911 E o revólver 357, 627 da Taurus Eu tô usando aí a munição Cooper Bullet, 165 grans mais P E a munição Gold, 185 grans mais P E a munição do 357 Expo, de 158 grans Pra poder tá competindo aí a potência dessas munições Tanto o 357 em 724 joules, quanto a 45, 185 grans da Gold de 734 joules Vou tá fazendo um teste aí Naquele alvo lá, um teste de penetração Eu sei que a munição Gold não é ideal pra penetração Mas pra ficar justo, em questão de energia com o 357 Eu vou tá efetuando aí um disparo em 357 E um disparo com a OFFICE Com a munição Gold, 185 grans Vamos ver o resultado aqui Da 45 Gold, 185 grans Primeira camada aqui com MDF de 6mm, aglomerado de 12mm E o restante com MDF de 6mm Na segunda camada aqui eu pus uma borracha Pus uma lata na terceira Na quarta eu também pus borracha Pus uma lata aqui na quinta Atravessou a sexta Sétima Oitava Nona Décima Décima primeira E por incrível que pareça Não atravessou a décima segunda A 45 não atravessou a décima segunda Parou na décima primeira Vou tá efetuando o disparo agora com o 357 Pra fazer a comparação Pois é pessoal, tá aqui Acabou com ruim demais de tiro Não tá treinando Tô até tremendo aqui Mas tá aqui o tiro do 357 Que era pra ser aqui Mas tá aí Passou a primeira camada Segunda Terceira Comparação aqui com a 45 Quarta Quinta camada Parte de trás aqui Se você quiser fazer uma comparação Com a 45 A sexta Sétima Oitava Nona Décima Décima primeira E não passou a décima segunda também Parece Ah, aqui a munição Tá aqui Décima primeira Tá confirmado Ele só deu uma amassada aqui Só na Na taba décima primeira E não conseguiu Atravessar A Cooper Bullitt 165 Grans Mais P Viu 45 Office Vamos conferir aqui Pessoal Agora eu quase acertei no alvo Segunda aqui No tapete Passou Terceira Quarta no tapete Passou Quinta Sexta Sétima Oitava Nona E ficou na nona Ficou na décima Ficou na décima Aqui Ó Atravessou aí a nona E ficou na décima Lembrando que esses MDF É de 6 milímetros Mas tem uma cobertura Aqui de lata Tem duas Com cobertura de lata E de borracha Agora eu vou estar Efetuando os disparos Aí da 45 Gold 185 grans Nos coco E depois Eu vou Efetuar o disparo Com o 357 Expo 158 grans A orifício de entrada Do primeiro coco Saída Segundo coco Aqui Entrada Hum Não saiu não Saiu não Parou no segundo coco Parou no segundo coco Aqui Provavelmente O 357 Vai penetrar mais Que a 45 É gold Mas agora Vamos lá Pro Pro tiro Do 357 Do 357 Olha aqui o resultado Do 357 Ali está o outro pedaço Ali Lembrando que isso aqui É um teste De pura Diversão E E recreação Viu Não tem nada profissional Aqui não Mas 357 Arrebentou mesmo Realmente A energia dele É muito Muito grande Ele penetrou aqui Terceiro coco Parece que parou Aqui no terceiro coco Não tem nada Ali no quarto Realmente parou No terceiro coco Aqui Eu vou estar Tirando essas munissal Aqui Para poder mostrar Para vocês Direitinho E aí pessoal Agora eu vou estar Fazendo o vídeo Da melancia Como Todo mundo Que vai atirar Quer atirar Numa melancia Então vamos lá Vou fazer o teste Da 45 Gold Mais P Na melancia Vamos lá pessoal Vocês viram aí O disparo Da 45 Que rebentou a melancia Tudo E agora eu vou Para o disparo Do 357 O tiro do 357 Penetrou a tábua E a da gold Não A 45 Gold Fez uma expansão Total Aqui Enquanto o 357 Mesmo Sem despor A função dele Não é nem função A penetração dele É maior Passou o coco Aqui E foi embora E aí pessoal Agora eu vou estar Fazendo um teste Aqui com a Cooper Bullet Para poder ver Se ela Vai fazer aí O que é A função dela Que é atravessar Paredes E expandir Depois Vamos ver se depois Eu acho essa munição Nesse coco aí Mas se ela fizer O papel dela De expansão Ela vai atravessar E vai parar No coco Vamos lá Aqui pessoal Ó A tábua Ela atravessou A tábua Rompeu aqui Rompeu até Um buraco maior Atravessou A garrafa Da água Aqui Arrebentou Aqui do lado De cá E o coco Ele Ele Entrou aqui Aliás Ele entrou Aqui Ele entrou Aqui E saiu Aqui Não teve Expansão Da munição Não Foi embora E aí pessoal Aqui tá A munição Cooper bullet No teste De penetração Não abriu Como vocês podem ver Essa daqui Ficou mais aberta Ela descolou Desprendeu E aqui Acendiu E teve pouca penetração Valeu pessoal Tá aqui As armas aqui Finalizando o teste Valeu Obrigado Para vocês